Canta comigo aí! Segura! O rei do Xamalá, Marques Costa! Rodrigo Lima na batera, vai ser assim Dia 21 de junho, pra ser bem exato, no hemisfério sul Comece esse caso, fica combinado Eu já tô me preparando pra enfrentar o frio Pela previsão vou precisar de abraço, fica combinado Não vou fugir do frio, não dá pra viajar Eu tô meio sem grano, o jeito é improvisar Vamos namorar Só nesse inverno, a gente dorme de conchinha, a gente toma frio Só nesse inverno, a gente mete o caso sério e não fica sozinho Se por acaso acontecer alguma coisa em nossos corações A gente estende o nosso caso e namora as quatro estações Se me encontrar por aí, eu venho perguntar Se eu fiquei com alguém, eu deixei ficar Se eu me apaixonar, namorar ficar É problema meu Como quebrar a cabeça, difícil de entender Desse jeito sou eu, assim também é você As peças não se encaixam Ideias diferentes Eu te falo de amor, mas você não sente Não é que eu queira te impressionar, te pôr em cheque mate Se aí existe um sentimento, deixe que ele decida por nós dois Se me encontrar por aí, não vem me perguntar Se eu fiquei com alguém, eu deixei de ficar Se eu me apaixonar, namorar ficar É problema meu Com essa casa amanhã, você se decidir A saudade doer, você se redimir Pode me ligar, vem me procurar Estarei aqui, pronto pra te fazer feliz Cheque mate pra você 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 Cheque mate pra você